Começamos em Brasília porque terminou em confusão e bate-boca a participação de Flávio Dino na Comissão de Segurança Pública. Paula Lobão chegando ao vivo com as informações a respeito dessa reunião pra gente. Oi Paula, boa noite. Não restou ao presidente da comissão, deputado Sanderson, outra alternativa se não encerrar a sessão, né? Exatamente, Lívia, muito boa noite pra você, boa noite pro Daniel e pra todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Como você bem disse, muita confusão, muita discussão, muito bate-boca mesmo durante essa sessão da Comissão de Segurança Pública na Câmara dos Deputados. Uma hora e meia depois, essa sessão teve que ser encerrada com o ministro Flávio Dino deixando a sessão. E saindo de lá com os parlamentares da oposição, chamando o ministro de fujão. Pois é, as várias interrupções durante a fala do ministro, os debates, o bate-boca, tudo isso foi motivo pra que Flávio Dino deixasse a sessão. E logo depois que ele saiu da sessão, ele falou a respeito disso. Nós temos a fala do ministro Flávio Dino, vamos ouvir agora. Eu, como membro do Congresso Nacional, renovo o apelo ao presidente Arthur Lira e ao presidente Rodrigo Patrinho. Que eles cuidem, pra que essas audiências possam ocorrer. Porque não é possível que uma autoridade pudesse repetir. Sendo membro do Congresso Nacional, não consiga vir a uma comissão, convidá-lo. Inclusive, por conta de toda a confusão, a polícia legislativa teve que interferir, teve que intervir nessa discussão toda, porque quase dois deputados se agrediram fisicamente. Foi por pouco. Um desses deputados envolvidos nesse bate-boca é o deputado Duarte Júnior, do PSB, do Maranhão. Temos uma fala dele a respeito de toda essa confusão acontecida dentro da Câmara dos Deputados. Vamos ouvir agora o deputado Duarte Júnior. O ministro da República veio até aqui, prestou esse conhecimento por mais uma vez, não teve oportunidade de falar. E o que a gente percebeu mais foi uma discussão de direita, contra a esquerda e não buscando o melhor que o país. É lamentável, nesse serviço para o país, para a população, que esses parlamentares possam entender que não é no grito, não é na agressão física, verbal, que se tem razão. O deputado Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, ele disse que a confusão toda começou por parte dos parlamentares governistas. Vamos ouvir agora a sonora do deputado Júnior Amaral. Ficou muito evidente que os parlamentares da base governista foram até a Comissão de Segurança Pública para tumultuar e derrubar a sessão, que serviria para tirar esclarecimentos do ministro Flávio Dino de diversas polêmicas em que ele tem se envolvido, tanto de declarações como também de suas ações. E, infelizmente, conseguiram o seu propósito. Bom, Lívia e Daniel, o ministro Flávio Dino esteve hoje na Comissão de Segurança Pública para falar aos parlamentares. Ele foi com uma condição de convidado e iria falar aos parlamentares sobre diversos temas. Entre eles, a visita dele ao Complexo da Maré, no último dia 13 de março. Também iria falar sobre as mudanças na política de armas feitas pelo governo do PT. Ia falar também sobre a possibilidade dele ter sido avisado ou não por parte da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, a respeito dos atos violentos registrados no dia 8 de janeiro aqui em Brasília. Há parlamentares que afirmam que Flávio Dino já sabia que aqueles atos iriam acontecer naquele dia. E também Flávio Dino seria questionado por parte dos parlamentares a respeito dessa escalada de invasão de terras que tem ocorrido nos últimos três meses em vários estados do país, principalmente por parte do MST. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigada pelas informações, Paulo Lobão. Bom trabalho para você em Brasília e até já. Hora de opinião aqui no Jornal Jovem Pan. Cristiano Vilela nos fazendo companhia aqui no estúdio. Vilela, boa noite a você. A gente poderia tratar sobre essas pautas que estavam previstas, perguntas que deveriam ter sido feitas ao ministro da Justiça Flávio Dino, mas essas pautas nem chegaram a ser discutidas. E esse clima dessa reunião de hoje, esses embates nessa reunião de hoje, só provam que a pacificação tão prometida pelo governo Lula, ainda durante a campanha, não chegou a se concretizar, o que impede o avanço de discussões, o desenvolvimento de políticas públicas, sobretudo em relação a essas pautas que seriam levantadas hoje. Você acredita que esse tipo de comportamento de alguns parlamentares, especialmente da oposição, acaba enfraquecendo o trabalho deles, dessa base de oposição na Câmara dos Deputados? Lívia, uma boa noite a você, uma boa noite, Daniel, e boa noite a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, foi uma sessão de horror. A sessão de hoje da Câmara dos Deputados, da comissão que procurou, em tese, iria ouvir o ministro Flávio Dino por diversos motivos. Primeiro, porque fez o jogo que, no final das contas, Flávio Dino queria, onde ele pôde sair de vítima sem precisar responder as várias perguntas que haviam com relação a ele. Segundo, porque demonstrou um certo despreparo estratégico na oposição. Quem está acostumado com esse tipo de embate no parlamento, sabe que, justamente, aquele que vai ser inquirido, o que ele mais quer é arrumar uma confusão para sair de fininho, sair a francesa, que foi mais ou menos o que aconteceu. É o momento da oposição ter a cabeça no lugar, tem muitos argumentos, tem muito a cobrar de Flávio Dino. Agora, não pode deixar de escambar para esse tipo de espetáculo, porque isso só favorece ao ministro que acabou saindo sem precisar falar nada. Pois é, mas tem uma situação que é preciso a gente analisar, porque deputados da oposição acusam parlamentares da situação de forçarem uma situação. E aí eu lhe pergunto, Cristiano Villela, qual é o limite para um deputado questionar, indagar o ministro de Estado em uma sessão como essa? Ficou claro que houve falta de respeito, no mínimo, né? Sem dúvida, houve falta de respeito de ambos os lados. Agora, o que a gente tem que fazer é pensar estrategicamente. Dentro de uma disputa parlamentar, situação e oposição tem que ter estratégia. A estratégia para satisfazer aquilo que for o seu objetivo. E nesse sentido, a estratégia da oposição teria que ter a cabeça no lugar, não revidar esse tipo de conflito e fazer os questionamentos de uma forma cirúrgica, para deixar o ministro sem escapatória. Eram muitos os temas que poderiam ser trazidos, havia muitos pontos a serem esclarecidos. Agora, o fato da oposição ter caído no jogo da base governista fez com que tudo isso se transformasse no espetáculo que a ala governista gostaria de ver. Agora, é bom lembrar, né, Villela, que essa é a segunda audiência em comissões permanentes, da qual, no caso essa de segurança pública, o ministro participa. A primeira, se não me engano, foi no final do mês passado, foi na Comissão de Constituição e Justiça, e muitas das pautas que hoje seriam abordadas, chegaram a ser abordadas nessa reunião do final de março. Houve um princípio de tumulto, houve muita discussão, bate-boca entre situação, entre oposição, mas o ministro conseguiu responder a várias perguntas. Na época, houve críticas de que, de um lado, se dizia que ele não respondeu como deveria, perguntas ficaram sem resposta, e de outro, o próprio ministro disse que as respostas foram tão boas que não deixou margem nenhuma para dúvidas por parte da oposição. Agora, você acredita que, seguindo o trâmite normal, ele deve participar de uma próxima reunião na Comissão de Segurança Pública, ou, diante do que aconteceu hoje, ele pode se negar? Olha, eu até acredito que ele participe justamente porque Flávio Dino está se colocando como sendo o porta-voz do governo. Ele é o verdadeiro anteparo do governo, é a figura que está indo para o confronto em nome do governo. Então, eu até acredito que ele participe, mas reconheço que episódios como esse dariam uma justificativa para ele se esquivar. Por isso que é importante que a oposição tenha estratégia. Então, não dá para todo mundo falar, vamos ter uma estratégia, olha, Beltrano vai nessa linha, Ciclano naquela linha, vamos de alguma forma contornar os ânimos mais exaltados, porque o interesse da oposição era justamente demonstrar a fragilidade dos argumentos do governo. E isso acabou não sendo possível por conta da confusão. A oposição caiu no jogo da situação.